Bom, hoje vamos falar um pouco da magia de bloqueio, né? E vamos trabalhar esta magia junto dos ciganos guardiões. Uma vela preta, na cor preta, um infenso, um punhal, tá? O punhal, gente, é para quem trabalha com o povo cigano. Quem não trabalha com o povo cigano, o ideal é ter uma tesoura, tá? Para estar colocando dentro da magia, tá? Uma pêmba roxa, cinco cristais ametista, cinco ametista, um pouco de girassol, semente de girassol, um pouco de sal grosso e um pouco de enxofre em pó, tá, gente? Enxofre em pó. Vocês vão estar pegando um prato branco e fazendo com a pêmba uma estrela de cinco pontas. Vocês vão fazer uma estrela de cinco pontas com a pêmba. Feito isso, na vela, tá? Na vela, para quem tem o punhal, vai escrever o seu pedido. Gente, a gente não vai pedir o mal. Não se pede o mal ao próximo. Tudo que a gente joga para o universo, o universo devolve para nós mesmos. Então, a gente não quer aqui o mal de ninguém, tá? Lembrando que o nome para o povo cigano é uma coisa muito sagrada. É uma coisa de muita força. Então, se vocês forem escrever, escreve o seu nome, tá? Eu, fulana de tal, bloqueio, vamos dizer. Ah, eu quero bloquear um problema de saúde. Estou bloqueando um problema de saúde que eu estou em tal lugar. Ah, eu estou tendo confusão no meu trabalho. Estou bloqueando as energias negativas que me aflindem, que me fazem mal no meu trabalho. É para pedir apenas isso. Não é para pedir o mal para ninguém, tá? Feito isso, vocês vão colocar essa velinha no meio do prato. No meio do prato, onde está a estrela. No meio da estrela, tá? Vocês vão, antes de colocar, vocês podem passar um pouco do enxofre na vela. A vela vai ficar um pouco amarelinha, tá? Antigamente, os homens, as pessoas queimavam o enxofre para afastar a negatividade, afastar os demônios. Aí, vocês vão pegar o sal grosso e vai fazer um círculo com o sal grosso, tá? Vai fazer um círculo com o sal grosso. Feito isso, vai colocar um punhadinho, fazendo também um círculo com o grão de girassol. Bom, fez isso, terminou. Vocês vão pegar as pedras, tá? E vão botar nas pontas da estrela. Na ponta da estrela, vocês vão estar colocando as pedras. Colocou as pedras nas pontas, vocês vão estar acendendo o incenso, tá? E pedindo ao povo cigano que afaste a negatividade, tá? Que esteja te atrapalhando. Acende a vela e vai pedir aos ciganos guardiões que proteja você de toda a negatividade e que afaste da tua vida tudo aquilo que for ruim, que esteja te atrapalhando. Que te traga força e que te proteja. Pegue o punhal, quem tem um punhal, tá, gente? Não é obrigatório. O punhal é pra quem trabalha com o povo cigano ou que tem um altaque, tem um punhal lá. Vai fazer, pedindo aos cigantes que corte todo o mal da tua vida. Vai pegar uma taça com água, que a água representa a purificação, a água representa a vida. A água representa os sentimentos, as emoções. E vai colocar o punhal, pra quem tem um punhal, em cima da taça. Pra quem vai usar a tesoura, a tesoura aberta em cima da taça. E vai colocar o incenso, pedindo aos ciganos. Eu vou deixar embaixo do vídeo pra vocês a oração, pra vocês fazerem e pedirem aos ciganos guardiões, proteção e força para vocês, tá, gente? Muita luz que o povo cigano, que os guardiões ciganos protejam vocês de todos os males, afaste a negatividade, a doença, tudo aquilo que venha tentar te atingir na tua caminhada. E seja sempre luz onde houver escuridão. Nunca permita que a escuridão comande vocês, certo? Obte a salvo o povo cigano, salvo os ciganos guardiões e salvo Santa Saracali, o nosso Mestre Jesus, nos abençoe, nos dê luz em nossos caminhos. Que assim seja e assim será pela eternidade.